Sabe o que eu fazia quando acontecia isso comigo, que eu trabalhava ainda como dentista? No meio da madrugada, aquela aclamação, aquilo tudo, aí às 6 horas da manhã, quando chegava na clínica, eu ia varrer a clínica. Sabe? Pra não me enganar. E até pra ter uma relação com... Sabe? Pô, eu quero criar minhas filhas como um ser humano normal, o cara que é artista 24 horas por dia é um saco, né? Tomar no cu, né? E eu que tenho mais por aí, né? Se foder, né? Esse esfaustão faz um mal à pessoa do caralho, bicho. Puta que pariu, bicho. Puta que pariu, bicho. Outro dia eu quase me fudi todo aqui no Espaço Tom Jobim. Fizemos eu, Tiago Amundi e Jean Charnot. Mas eu fazia cinco músicas sozinho. Comecei a fazer as músicas sozinho e o público aplaudia burocraticamente. E digo, caralho, tô me fudendo. Comecei a me fuder, me fuder, me fuder. Comecei a suar frio. Eu banhei uma camisa inteira de suor, assim. E eu digo, vou sair do palco. Comecei a achar que eu ia sair do palco, aí. Aí eu digo, pô, não posso. Pô, tô aqui trabalhando, ganhando minha vida. Tem que encarar o diabo, né? Não dá pra deixar os caras fazerem cinco gols em cinco minutos, cara. Eu tenho que ter brilho, tenho que ter vergonha na cara. Isso aqui é histórico. Não é a parte séria. Entendeu? Você já pensou, depois de um morto, você já casado com o neto e o caralho. Vamos ver aquele negócio daquele coroa que a gente conheceu lá no Rio. Morto um caralhão de ano. O cara era maluco pra caralho, ele bota essa porra, assim. Isso é bom, sabia? Reviver, né?